Maria 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 Tu és o centro de mi plegaria, Mi madre, mi salvador. Escucha a minha canção, Maria. Escucha a minha oração, Maria. Ves meu coração, Maria. Ves minha situação. Escucha a minha canção, Maria. Escucha a minha oração, Maria. Ves minha oração, Maria. Ves minha oração. Escucha a minha oração. Escucha a minha oração. Escucha a minha oração.